Aê pessoal, beleza? Tô gravando aqui pra vocês novamente da cidade de Franca Eu estou aqui na avenida Emílio Paulo Detto O destino aqui de hoje é o bairro Aeroporto 3 Outro lugar que eu já mostrei pra vocês um pouquinho Mas é lugar que eu não costumo gravar Que não são bairros que a gente precisa ir com frequência É bairros mais residenciais Eu tô indo lá na UBS Pra dar vacina de rotina pro nosso bebezinho A gente tá indo lá no aeroporto 3 Eu vou mostrando aqui pra vocês A gente cruza aqui, né? Cruza a rodovia ali, o pontilhão, né? A gente passa embaixo, o pontilhão Cruza a rodovia Emílio Paludetto, tá pessoal? Eu falei errado, Emílio Paludetto Tô olhando no outro celular aqui agora Que tá com GPS E corrigindo pra vocês, tá bom? Aqui é um sinal de mais de um ano Tempo, né? Aqui é um sinal de mais de um ano Lembrando, tá pessoal? Só que o bairro não chama aeroporto 3 Aeroporto 1 à toa, né? Ele chama aeroporto porque realmente tem um aeroporto aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí É bem arborizado, né pessoal? Essa avenida aqui é bem arborizada Remembre um pouquinho aí Tá bem quente hoje, pessoal Quente, quente Isso aqui é a franca, pessoal Mostrando aí Tô tentando mostrar O máximo de franca aí pra vocês Pessoal, às vezes comentam Passou do aeroporto Já mori no aeroporto A sinalização ali é pare pra mim Mas tá bem apagada ali A sinalização, né? Tchau 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 Olha o aeroporto, pessoal Aqui do lado direito Olha a pista aqui, pessoal É o aeroporto aqui, ó A pista tá aqui do lado direito Ah, o aeroporto A pista aí, ó A pista A pista, pelo que eu tô enxergando aqui Tem uma ideia relativamente grande, né? Acredito que não pare aviões aí de grande porte, né? Pelo menos eu nunca vi Nunca tive Notícia Disso O GPS tá dando dois caminhos aqui Eu vou seguir pelo caminho principal Que ele tá me orientando, né? Ele diz ali que eu posso seguir à direita também Que dá até o mesmo tempo Mas eu vou seguir aqui Avenida César Matheus Tem muito movimento agora, né? O movimento é mais à tarde Que muitas pessoas que moram Nesses bairros mais afastados Muita gente, né? Não trabalha no próprio bairro Se desloca para outros bairros E acaba tendo mais movimento Na hora da saída do trabalho E da vinda do trabalho, né? É claro que muita gente Trabalha no bairro mesmo No comércio local Mas muita gente vai trabalhar Nas indústrias, né? Nas empresas No caso aqui Nas confecções Nas bancas, né? Que é a postura, né? Banca de pesponto e tal, né? Vocês podem ver Que é um pouco afastado Do local que eu saí, né? Que é um pouco afastado 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 Tem uma escola aqui do lado esquerdo Muita sujeira de ontem, né? Eu queria comentar muita coisa com vocês Em relação aos ocorridos de ontem Mas eu não posso comentar esse tipo de coisa, infelizmente Já vamos procurar um lugar para parar o carro aqui, né? Que a gente vai ali na UBS Tem uma faixa laranja aqui que eu não posso estar parando Vamos lá A UBS fica bem ali Eu vou tentar pôr o carro na frente daquele ônibus ali Se dá certo ou vou procurar alguma rua paralela aqui, né? Bom, eu acho que daqui dá certo Desculpa Bom, pessoal, é isso aí Um abraço a todos Fica todo mundo com Deus Um abraço a todos E aí Um abraço a todos Tchau